A jovem de 19 anos prefere não ser identificada. Ela conta que procurou o instrutor de autoescola por ele já ser conhecido da família. Minha mãe tinha tirado carteira na autoescola que ele era instrutor. Minha mãe e meu primo. Então eu tinha muito... falava muito bem dele. Ela conta que começou a desconfiar que algo estava errado por causa da demora em começar a fazer as aulas. Mas seis meses tinham se passado e nada do processo andar. Ele estava me enrolando desde abril para marcar a minha prova. Eu já tinha feito tudo, já tinha pago tudo e ele não marcava minha prova teórica. Aí até que eu falei para ele, não, desse jeito não dá. Já vai dar seis meses, eu vou ligar lá. Quando eu liguei lá e falaram, olha, eu vou te falar a verdade. Ele fez isso com várias pessoas e não tem nada a ser aqui. A jovem foi vítima de um golpe que estava sendo praticado pelo instrutor há pelo menos oito meses. O homem se passava por sócio da autoescola e recebia os custos que os alunos tinham para a emissão da carteira de motorista. Dinheiro que ia direto para a conta dele. Ele passou a se apropriar de valores pagos por alunos que procuravam autoescola para início de um processo de obtenção de CNHs. E ao serem ludibriados por esse instrutor, eles acabavam efetuando o pagamento em contas bancárias pessoais desse instrutor, as quais eram indicadas por ele próprio. Ele também se utilizava de uma máquina de cartão de crédito de sua própria empresa para recebimento desses valores. Um homem de 36 anos teve a prisão decretada pela justiça. Para o delegado, ele confessou o crime. Durante esse interrogatório, ele acabou confessando a prática delitiva, alegando que esses valores foram empregados no pagamento de contas pessoais e de um advogado para sua filha, que havia recentemente sido detida pelo crime de trato de drogas. A polícia já identificou pelo menos 25 vítimas. O prejuízo causado pelo instrutor está sendo dividido entre a autoescola e os alunos que foram lesados. Eu passei para ele R$ 1.826, ele deu R$ 300 lá. Então foi R$ 1.526 de prejuízo.